Vamos lá, antes de adentrar essa instrução, só voltando à anterior, Romil, diretor Tiago, recebi já aqui a redação do meu gabinete, só para já colocar o encaminhamento correto de decisão, então seria aquela restaurar a vigência da portaria 8.8, de 21 de março, mantida, todas as obrigações nela estabelecidas, sem reconhecer nenhuma causa de responsabilidade. Traz esse conforto com o colegiado. Ok, então a proclamação do resultado fica como lida agora pelo diretor relator, que é um pequeno ajuste de redação, na essência a mesma decisão já foi proclamada o resultado, mas fica essa pequena retificação que foi lida pelo relator no processo anterior.